Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que a Madame, e hoje eu vim te mostrar uns adesivos que prometem um lifting no rosto. Sim, eles são muito fininhos, mas muito fininhos, eles parecem mais finos do que um filme pack, aqueles filmes que a gente usa para cobrir as tigelas. Eles são muito transparentes, eles são à prova d'água, e eles são feitos justamente para você dar uma puxadinha no rosto. Exato. Eu botei em lugares muito aparentes porque eu queria mostrar e ver como é que eles ficavam se eu passasse pó. Eles estão por cima da maquiagem. Você vê que eles ficam aparentes quando a luz bate. Você sabe que tem alguma coisa no meu rosto, mas você não sabe exatamente o que. Dá para cobrir com o cabelo? Dá. Eles são muito flexíveis, eles são à prova d'água, e assim, o que eu percebi? Com um pouquinho de suor, se a pele estiver úmida a hora que você põe, ele não adere. Mas se você estiver com a pele seca, ele adere bem, e ele ficou por horas no meu rosto, porque eu fiquei fazendo esse teste. Aí, eu coloquei um pouco de bronze em cima dele. Ele, para diminuir um pouco a luz. Mas eu acho que se você botar base ou qualquer outra coisa que iguale ele no rosto e diminua o reflexo da luz, você vai conseguir um bom efeito. Dá para usar no pescoço, dá para usar para mudar o formato do rosto. E isso é uma escolha sua. Eu não sei se usaria. Você usaria? Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, e fique atento para os próximos vídeos.